O fim do ano tá chegando! É hora de rever as celebridades que deram o que falar em 2017. Casamentos poderosos. Escândalos no mundo artístico. Hits que quebraram barreiras e colocaram todo mundo pra dançar. O ano de uma top model que sempre é assunto. As famosas que viraram mamães corujas. Retrospectiva dos famosos. Seu fim de ano muito mais completo. Só aqui na Record TV. Tchau!